Olá pessoal, meu nome é Patrícia. Vou mostrar para vocês um pouquinho como eu realizo o trabalho de animação com recortes. Vou mostrar a ferramenta que eu utilizo para fazer a edição. A animação com recortes é uma possibilidade pedagógica bem interessante que vocês podem utilizar no trabalho com fábulas, pontos de fadas, pontos de assombração. Porque as habilidades que vocês vão precisar dos alunos nesse tipo de trabalho são habilidades artísticas bem simples de recorte, colagem e pintura também. A parte do registro é feita em fotos. Então, para dar essa ideia de movimento que vocês começaram a apreciar aqui nesta animação, a cada posição da raposa é uma foto que os próprios alunos faziam. Em cada posição, eles batiam uma foto. Para posicionar a raposa no cenário, os alunos colocaram um pedacinho de durex atrás da raposa, porque assim não danificava o cenário. E eles iam posicionando essa raposa em diferentes pontos do cenário e registrando as fotos para criar a animação. A animação, depois, com todo o material feito, a edição foi realizada por mim. Nessa animação aqui, os alunos fizeram 43 fotos para a gente poder concluir essa animação. que ela tem aí um minuto e nove segundos, né? Existem animações, eu já fiz trabalhos de animação com 250 fotos, 300 fotos. Tudo vai depender do que as crianças vão ter condições de retratar em uma determinada animação. Então, depois que os alunos criam cenários, personagens e capturam as imagens para animação, eu utilizo o Movie Maker. Ele é um programa bem simples. Basta vir aqui em Adicionar Vídeos e Fotos, né? ADD Vídeos and Fotos. Aí você localiza no seu computador a pastinha que tem todo o material que você precisa. Para selecionar todas as fotos de uma vez, basta pressionar, clique em qualquer uma das fotos, e aí você pressiona a tecla Ctrl e a letra A. Ele já reúne todas as fotos. E clique em Open. Aí ele já traz todas as fotos para cá. Mas observa que aqui ele está mostrando para mim 3 minutos e 30 de animação. E lá no vídeo vocês puderam perceber que a animação, na verdade, tinha 1 minuto e 10. Por que que isso acontece? Porque quando a gente insere as fotos no Movie Maker, ele vem com um tempo padrão muito longo. A gente consegue visualizar esse tempo aqui em Vídeo Tools, clica em Edit, e aí é possível verificar que o tempo é de 5, a duração é de 5 para cada foto. Então, isso não ajuda a criar uma ilusão de ótica para o movimento da raposa. O que que precisa fazer, então? Eu vou clicar aqui em qualquer uma, segurar, Ctrl A, e aí na duração, eu vou colocar 2 para vocês observarem. Pressionei Enter e Play. Olha lá, ele ainda não está passando a ilusão de movimento que a gente precisa, né? Então, vou dar um pause. Clique em qualquer uma, Ctrl A novamente. Vou colocar aqui 1 e Enter. Agilizo um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda não é suficiente, né? Tá o processo lento. Vou selecionar de novo tudo, Ctrl A. Precisa selecionar tudo, porque aí esse tempo que vocês estão definindo, ele vai para todas as fotos. Vou colocar aqui 0,4 e Enter. Vou voltar aqui no comecinho e Play. Olha lá, ele já passa uma ideia melhor do movimento da raposa. Tá vendo? Observa que o resultado final foi de 17 segundos. Isso porque eu ainda não coloquei nenhum texto, não acrescentei nem títulos, nem créditos, né? Durante a animação, vocês puderam reparar que em algum momento apareceu um pedacinho assim da criança, né? A gente pode clicar em cima da imagem e deletar, já para fazer um ajuste. E a gente já está com a animação praticamente pronta. Vou adicionar título para essa animação. Então, eu venho aqui em Home. Vou clicar em Caption. O título, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui em título, eu vou até colocar para vocês verem. A raposa e o curvo. Olha lá. Ele vai mostrar primeiro o título e depois ele já vai direto para a animação. Tá vendo? Vou dar um pause. Vou desfazer aqui o que eu acabei de fazer. E mostrar uma outra possibilidade. Se vocês clicarem em Caption, o que o Caption faz? Ele só vai colocar a parte escrita mesmo. Ele não vai abrir um espaço preto, né? Um slidezinho preto. Ele só vai acrescentar a legenda. E aí a gente pode colocar a raposa e o curvo. Só que está passando muito rápido. Porque a gente definiu que essa imagem teria menos de... O tempo dela seria 0,40. Então, só nessa imagem aqui, eu não vou selecionar todas. Só nessa imagem, eu vou colocar um tempo maior. Para que as pessoas consigam ler o título, né? Olha lá. A raposa e o curvo. E aí ele já vai para a animação. Tá? Mas vou voltar ainda aqui, caprichar mais um pouco. Opa. Deixa eu digitar de novo. Vou colocar com letra maiúscula. Vocês podem vir aqui, ó. Nessa área de fonte. E escolher uma fonte diferente. Vocês podem trocar também aí a fonte, né? A cor, o tamanho, se quiser aumentar um pouco mais. E uma outra coisa bacana também é... Na própria foto que está de fundo aí, para o título de vocês, vocês podem vir aqui, ó. Em visual effects, que é efeitos visuais. Aqui tem alguns efeitos bem interessantes, ó. Aqui tem alguns efeitos bem interessantes, ó. Que ele muda a cor do fundo. Tem um muito bacana aqui que eu gosto. É esse aqui, ó. O primeiro. Primeira opção. Tá? Vou clicar nele, ó lá. Ele deixa como se fosse contorno de lápis. Acho que ele dá um efeito bem bacana. Então, aqui em efeitos visuais, você vai aplicar um efeito sobre a imagem de fundo. Isso poderia ter sido feito em qualquer momento aqui. Até na animação inteira, inclusive. Mas só para dar uma diferenciada no título, eu fiz de outra forma. O que mais? Ah, tá. Aqui, ó. Ferramentas de texto, né? Traduzindo. Ferramentas de texto. Quando eu clico em format, aqui aparecem algumas animações para o meu texto. Então, se eu colocar isso aqui, ó. São animações que podem ser aplicadas no texto. Tá? Então, não tem... Tantas opções assim. Mas... Fiquem à vontade para escolher. Vou colocar essa daqui. Tá legal? Se você quiser também... Por exemplo, no caso... De repente, todas as fotos que foram feitas não foram suficientes para representar a história, né? De repente, você precisa acrescentar um texto para explicar um pouquinho mais a história. Então, eu posso vai, por exemplo, aqui, ó. Vou acrescentar... Vou colocar como título. Vou repetir, tá? Eu posicionei aqui o meu marcador aqui do tempo no lugar onde eu quero que apareça um texto e cliquei aqui em título. Ó lá. Ele tá aqui. Se não apareceu no lugar que você queria, você pode arrastar também, ó. Tá vendo? Ó. Deu essa bagunçadinha aqui, mas dá para ir arrumando. Tá? Eu vou clicar no desfazer para voltar no lugar que estava, porque estava certo. E aí, você pode digitar um pouquinho aí de texto. Ou pode pedir isso para as crianças, claro. É... Para complementar um pouco a história, caso as fotos por si só não se façam claras para passar a mensagem da fábula. Então, eu vou... Colocar um pedacinho aqui da história. Não vou terminar tudo, não. Só para vocês terem uma ideia, tá? Assim como no título, vocês também podem modificar o tipo da letra, né? Deixar uma letrinha bem bacana. E aí, vamos ver como que fica. Vou voltar um pouquinho aqui no começo. Ó lá. O título demora um pouquinho e depois ele vai embora. Às vezes, acontece do tempo do título ser muito curto. Às vezes, você coloca um texto grande e esse tempo está muito curto, muito rápido, não dá tempo da pessoa ler. Porque aí, você tem que vir aqui, ó. Nas ferramentas do texto, na duração também, ajustar isso. Tem vários tempos, tá bom? Aqui, eu achei que ficou suficiente. Bom, agora, o que que falta? Colocar créditos. Então, eu vou clicar aqui em Home, créditos. E aí, é bacana colocar o nome do professor parceiro, né? Caso tenha alguma parceria com o professor de informática, né? Se ele participou desse projeto, coloca o nome do professor de informática. Coloca o nome do professor da turma, coloca o nome dos alunos também. No caso dessa atividade aqui, eu e a professora da sala, nós dividimos a turma em grupos. E aí, a gente colocou para cada grupo, a gente relacionou o nome de todos os integrantes do grupo. Isso é bacana também colocar. Outra coisa muito importante é também colocar o nome da história. Então, eu vou colocar aqui em Fábulas, Corvo e a Raposa. Se você tem o nome do livro de onde você tirou essa fábula para trabalhar com os alunos, é bacana colocar já para eles irem aprendendo a trabalhar com créditos e referências. E até mesmo porque, se você quiser publicar esse trabalho no YouTube, você garante, você dá um respaldo para o seu trabalho, né? É bacana também colocar a música que você utilizou. Então, você coloca lá o nome da música. O nome do cantor também, né? É interessante colocar. E por falar em música, vamos ver como que faz para colocar uma musiquinha aqui. Ah, os créditos, olha só como funciona. Vou voltar um pouco aqui. Quando a gente aperta o play, ó, ele passa. Tá vendo? Igual filme mesmo. A música, como que coloca? Aí é só vir aqui em ADD Music. ADD Music novamente. Aí você localiza a sua música. Normalmente fica guardadinha aqui na pastinha Músicas, né? Vou clicar duas vezes na pastinha. Vou pegar essa musiquinha aqui. E aí ela aparece aqui nessa faixa de cima, ó. Tá vendo? Ela vai para todo o vídeo. Mais uma coisinha. Eu já estava esquecendo. Depois que você inserir o áudio, né? Concluir o seu trabalho, com os créditos no final também. Você precisa finalizar o vídeo. Aí para isso, o que eu faço? Você pode vir aqui, ó, nessa região. Fica aqui em Home, tá? Porque, ó, aqui você não localiza o recurso. Tem que vir aqui em Home. Você pode vir aqui. Aí a gente tem algumas opções. Tem a opção de postagem direto no YouTube. Mas eu gosto primeiro de salvar no computador. O que muda entre esses três aqui é só a definição. Eu gosto desse daqui que tem a definição de 1080 pixels. Então fica bem mais legal. Ou também essa opção aqui que vai direto no computador. Na verdade, essas opções são para TV, essa opção aqui para computador. Você pode vir aqui ou então aqui, ó. Save New Movie. Clica na opção de computador. Ele vai pedir para você salvar. Vou colocar aqui. E aí ele vai começar a gerar o vídeo rapidinho. Se você tiver uma conta no YouTube, fica legal postar o trabalhinho lá e passar o link para as famílias acessarem depois. Tá legal? Olha lá. Play. E o videozinho já vai passando. Você também tem a opção de gravar todos os trabalhos em um único CD e entregar de final de ano para as crianças. Fica bem legal. Para assistir essa animação completa e outras também que eu já desenvolvi com os alunos. Vocês podem acessar aí no YouTube. Procurem aqui por Emeb José Aviles que vocês vão encontrar todas as outras animações. Tem aqui o leão e o ratinho, a raposa e o corvo, a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga. Aproveitem, alimentem as suas ideias e até a próxima. Tchau.